Acabou de montar um projeto muito incrível no Excel, utilizando várias fórmulas diferentes que você aprendeu aqui no nosso canal? Só que você quer proteger essa planilha para que mais ninguém altere essas fórmulas? Então fica aqui que hoje a gente vai aprender proteção de planilha. Se você não me conhece, meu nome é Henrique, eu sou professor de Excel, VBA e Power BI aqui da Ação Treinamentos. E como eu disse anteriormente, a gente aprendeu hoje como fazer a proteção das nossas planilhas. Ou seja, fazer com que aquelas pessoas alterem somente aquelas fórmulas ou aquelas células que você queira que elas alterem. Antes de a gente começar, então, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve clicando no botão aqui embaixo. Clica no like também para o YouTube propagar esse conteúdo para ainda mais pessoas. Bora lá para o vídeo então. Bom, eu peguei um exemplo bem clássico aqui, o exemplo de livro que a gente chama, que é uma forma aqui que é como se fosse um diretor que ele construiu uma planilha que já vai calcular a média para os alunos também e os estados que estão aprovados ou não. E você tem que deixar com que os seus professores apenas alterem as notas dos seus alunos e essas fórmulas que a gente tem aqui como a fórmula média, como a fórmula C do nosso status aqui, não possa ser alterada por qualquer outra pessoa a não ser você. Isso é uma forma também de deixar mais fácil o trabalho para os seus alunos, na verdade para os seus professores que irão utilizar essa planilha aqui, certo? E a proteção de planilha, ela é uma coisa bem fácil de se fazer dentro do Excel. Qual que é o problema, né? Muita gente acaba complicando demais isso daqui. Então eu vou trazer aqui para vocês a forma que eu faço, a forma como a minha linha de raciocínio funciona e acho que ela é mais fácil também para você entender, tá? E aqui na verdade a gente vai pensar do lado oposto, de trás para frente. Muita gente acha que a proteção de planilha deve começar selecionando aquelas células que você quer bloquear. Eu faço o contrário. Eu costumo então selecionar dentro da minha planilha aquelas células que a gente deve deixar para desbloquear, ou seja, aquelas células que deverão ser alteradas e aí o Excel se encarrega de bloquear todas as outras para mim. É assim que a gente vai funcionar, ok? Então eu já deixei aqui bem nítido também, que são as células que estão em branco aqui, né? Que não estão coloridas. Que serão as células que a gente vai alterar. Como que a gente faz isso então? A primeira coisa é a gente selecionar, como eu fiz aqui. Então pode ser com o mouse mesmo, tá? Se selecionam todas as células que estão em branco, beleza? Clica com o botão direito aqui em cima delas. E a gente vai selecionar aqui agora, formatar células. Deixa eu abrir aqui uma ferramenta de zoom que a gente usa nas almas, que eu acho que vai ser bem importante também para mostrar para vocês, tá? Então a gente vai selecionar tudo isso daqui. Clica com o botão direito que está aqui em cima e a gente vem aqui em formatar células, beleza? Utilizando esse formatar células, a gente vai fazer o seguinte, ó. Formatar células. E aí ele tem algumas abinhas que eu acredito que a maioria vocês já conhecem, né? Formatação de número, alinhamento, fonte, borda, preenchimento, proteção e assim sucessivamente. A gente vai selecionar essa última aqui que é a nossa aba de proteção, ok? Então a gente clica aqui em proteção. E aí por padrão, pessoal, todas as células do Excel já vêm com esses bloqueios, tá? Olha só o que o Excel fala para mim desse bloqueio de células. Bloquear células ou ocultar fórmulas não tem efeito até você proteger a planilha. Guia revisão, grupo de proteção, botão proteger planilha. Então, ou seja, o próprio Excel está te ensinando a fazer isso, né? Você nem precisaria desse vídeo aqui. Mas vamos fazer isso de uma forma mais clara para você entender. Então por padrão, todas as células vêm bloqueadas. Então significa que se eu proteger a minha planilha agora, todas as células do Excel estarão bloqueadas. E como a gente já viu aqui no nosso exemplo, não é isso que a gente quer. A gente quer bloquear todas as outras com exceção dessas que a gente selecionou. Então o que a gente vai fazer? A gente vai desmarcar essa caixinha que está aqui. A gente vai desmarcar essas bloqueadas. Ou seja, é para desbloquear aquelas células. E clique em OK. E aí, mas olha só, eu estou conseguindo clicar aqui, né? Não mudou nada. Realmente, como você viu lá atrás, naquela própria página do Excel, a gente não vai alterar nada. Nada será alterado até a gente proteger essa planilha. Tudo bem? Então, basicamente para você entender, todas essas células aqui em branco agora, elas estão desprotegidas. Desbloqueadas. Ok? O que a gente tem que fazer agora então? A gente vai na nossa guia revisão aqui em cima, tá? Guia revisão ao lado da guia dados ali. E a gente vai selecionar esse botãozinho aqui chamado proteger planilha. Ok? Quando a gente clica aqui, ele abre para a gente então essas opções aqui. Então, primeira coisa, ele pede uma senha, né? Que a gente vai fazer isso já já. Mas antes eu quero explicar para vocês o que tem aqui embaixo. Olha só o que o Excel fala para a gente. Ele permitir que todos os usuários dessa planilha possam. Então, ou seja, tudo que você ticar aqui, tudo que você marcar, colocar um check, é o que o usuário vai poder fazer quando você proteger essa planilha. Bom, olha só que interessante. Por padrão, ele já traz aqui duas opções marcadas para a gente. Ele dá a opção de selecionar células bloqueadas e selecionar células desbloqueadas. Ok? O que a gente vai fazer aqui? A única coisa que a gente precisa, né? Que o Excel faça é que ele selecione as células que estão desbloqueadas. É a única coisa. Mas vamos fazer isso já já. Vamos começar a ver mais algumas opções que a gente tem aqui embaixo. Tudo bem? Então, olha só. A gente tem a opção também de formatar células, formatar colunas, formatar linhas, inserir colunas em linhas, hiperlinks e várias outras coisas que você pode ver com calma aqui também. Então, ou seja, você pode dar, proteger essa planilha e mesmo assim dar algumas autonomias para o seu usuário. Nesse caso aqui, a gente quer somente alterar aquelas células. As células que estão desbloqueadas. Então, quando a gente marcar essa caixinha aqui, na verdade, desmarcar essa caixinha aqui, essa primeira, tá? Das células bloqueadas, ele não vai conseguir fazer isso. Então, a gente desmarca essa primeira aqui e ele vai conseguir, então, somente selecionar as células desbloqueadas. Lembra só que a gente desbloqueou, então, as células que estão em branco aqui atrás. Ou seja, ele vai conseguir somente selecionar e alterar aquelas células. Ok? Agora a gente pode colocar uma senha, tá? Muito cuidado com essa senha aqui. Tem como quebrar? Tem como quebrar e eu posso trazer um vídeo aqui no canal mostrando como que a gente quebra a proteção de planilha, tá? Mas, é importante que você não esqueça para evitar todo esse problema. Então, eu vou colocar uma senha básica aqui. 1, 2, 3, pode ser. Aqui não tem um pré-requisito de senha que você pode colocar. Clique em OK. Ele vai pedir para eu confirmar a minha senha aqui. Eu coloco meu 1, 2, 3 novamente e clico em OK. E agora, olha só, eu consigo clicar e alterar essas células. Agora, quando eu tento clicar aqui na média, olha só, clica. Acho que está dando para eu ver o clique do meu mouse no fundo aí, né? Quando eu tento clicar aqui em qualquer outra célula que não seja essas em branco que a gente desbloqueou, é impossível que a gente faça essa alteração, ok? Então, eu consigo, por exemplo, alterar aqui de 9 para 10 e ele vai alterar a fórmula aqui para mim. Isso é uma coisa muito importante porque a gente tem dúvida. Henrique, se eu proteger essa célula aqui, né? Se eu proteger esse conjunto de células, as fórmulas vão continuar funcionando? Sim, as fórmulas vão continuar funcionando normalmente. A única coisa que vai acontecer é que você não vai conseguir mais alterar essas células aqui, beleza? Vamos ver se o status também acaba funcionando? Vamos trocar esse 10 para 1, tá? Ele passa aqui, então, terá a média de 4,75 e status de reprovado, ok? Então, a proteção de planilha funciona assim, beleza? Henrique, agora eu preciso alterar, eu errei alguma fórmula, eu preciso acrescentar alguma coisa na fórmula. Tem como eu desproteger essa planilha? Óbvio que sim, tá? Dentro da sua aqui, a revisão também, aqui em cima, beleza? Você tem aqui a sua opção de desproteger planilha, beleza? Clico aqui em desproteger planilha e ele vai pedir a senha, obviamente, né? E aí é só você inserir a senha. Vamos colocar uma errada, né? Vou colocar ABC primeiro, ó. ABC, que não tem nada a ver com a senha que eu coloquei anteriormente. Clique em OK e ele vai falar que a senha fornecida não está correta. Ele dá até umas dicas aqui para verificar o caps lock, etc. Porque eu realmente inserir a senha errada e a minha planilha, então, não foi desprotegida. Agora, ó, quando a gente vai fazer, então, a alteração da forma correta, vou clicar aqui em desproteger planilha e coloco aqui a senha 1, 2, 3 e clico em OK, ele desprotege a minha planilha e agora sim eu consigo alterar a minha fórmula que está ali, ok? Então, a proteção de planilha é isso, não tem segredo nenhum. Se você reparou, aqui ao lado tem uma forma de proteger a pasta de trabalho também, que é um pouquinho diferente, mas não é o tema da aula de hoje. Se você quiser ver, então, como que a gente faz para proteger uma pasta de trabalho, comenta aqui embaixo o que você achou nesse vídeo também, falando que você quer essa aula, manda para a gente nas nossas redes sociais e, quem sabe, nas próximas semanas a gente trai essa aula também. Lembrando, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui embaixo, comenta aqui também o que você achou dessa aula, se te ajudou, se não te ajudou e a gente se vê no nosso próximo vídeo.